Bom dia pessoal, meu nome é Sidney, alguns aí me conhecem no grupo do JV Orquídeas e muitos me pediram para mim abrir um canal no YouTube para ensinar vocês a cultivar as orquídeas é o meu modo de cultivo para vocês então eu queria abrir esse canal só quando eu terminasse esse lado do meu orquidário aqui que ainda não está pronto né, mas eu vi plantas do meu orquidário começando a florescer o desenvolvimento delas começando a ficar bonito né, que para mim sempre é bonito então eu queria compartilhar um pouco com vocês antes de começar a dar dicas no canal então eu vou mostrar hoje para vocês mais as minhas plantas, as espécies que eu cultivo aqui ó gente, essa aqui ó, é uma rodriguezia como vocês podem ver ela, já postei foto dela lá no canal, no grupo do JV Orquídeas e todo mundo viu ela florida, disse que o que eu fazia para ela florescer eu cultivo ela no sombrite de 80%, adubação a cada 15 dias e olha, ela está muito bem enraizada e ela está florindo de novo, os brutos dela esse aqui está com 3, aqui ó, teve bruto que já floresceu como vocês podem ver ó, está cheia de artes florais e quando a floração dela abrir, é claro que eu vou estar filmando para vocês essa aqui gente, ela está comigo, é minha primeira orquídea, ela também vai florescer como vocês podem ver ó, eu tenho muito rodriguezia é uma espécie que eu gosto de cultivar, eu acho muito bonita mas eu tenho outro tipo de orquídeas, como vocês podem ver por aqui ó essa é a enciclia oncidioides e essa outra é a enciclia oncidioides só que ela é cor diferente, e essa daqui é uma enciclia comum mas ela não floresceu ainda, infelizmente eu não sei a espécie dela também cultivo braçávula pessoal, ó aqui braçávula, eu vou mostrar para vocês cultivo braçávula, oncidio lanceano, aqui para vocês eu mostrei também foto dessa orquíde aqui florida lá no grupo, é uma catleia intermédia alba temos florida aqui ainda, esse lindo, muito lindo, mesmo esse denfal que é o dendróbio híbrido, está florido também tem outro denfal aqui ó, florido eu acho muito lindo também ele, a cor das flores dele, como vocês podem ver ó tem um rosa, um leve tom de rosa nas flores dele temos catacetum aqui também, eu cultivo catacetum, é uma espécie que eu gosto é o catacetum, essa aqui também já postei muito dela no grupo é um epidêndro e ele está florido há 3 meses pessoal também cultivo algumas catleias que todas as orquídeas para mim são lindas, mas a catleia é a que chama mais minha atenção vamos dizer que a minha paixão pelas orquídeas são elas tem minha bancada, como vocês podem ver e aqui eu vou mostrar para vocês o outro lado do orquidário ó gente, isso aqui é o sanção do campo, é a arvorezinha do sanção do campo tá, esse é o epidêndro que já está grandão ele está brotando até aqui em cima mas o bezinho dele está ali embaixo e aqui é o meu, outro lado do meu orquidário como vocês podem ver ele não está acabado ainda, ainda falta tapar esse lado aqui e o dali da frente como vocês podem ver, ainda está aberto mas ele é todo fechado em sombrito de 70% esse meu outro aqui, um lado dele, esse lado aqui mais inclinado ele é sombrito de 80% e o lado de lá é sombrito de 50% eu cultivo bastante epidêndro aqui onde eu moro também cultivo Cistopodium que é uma espécie que onde eu moro tem na natureza eu já vi ele florei na natureza minhas orquídeas são cultivadas todas em carvão casca de pinos como vocês podem ver, é o substrato que eu uso muito bem drenado sempre que chove, eles no outro dia já estão secos então é isso pessoal dá um like, compartilha fala para os amigos, amigas que cultivam orquídeas eu vou estar postando vídeo semanalmente porque como eu disse para vocês eu estou com a construção daquele orquideiro ali e eu sozinho para construir ele quando ele estiver pronto aí vai ter mais plantas para vocês apreciarem assim como eu esse vídeo foi mais para abrir o canal então não olhem a qualidade dele a luminosidade não está muito boa mas é isso aí gente quem puder compartilha como eu disse antes dá um like, se inscreve no canal vai ter vídeo semanalmente para vocês aí e vamos acompanhar o desenvolvimento das orquídeas porque eu também era iniciante e eu sofria muito no início do cultivo de orquídeas mas graças a Deus eu aprendi e estamos aqui e eu vou ensinar o que eu aprendi a vocês então eu sou praticamente ainda quase iniciante porque eu já sou meio veterano eu já cultivo orquídeas há um ano então vocês podem aprender bastante comigo ainda e eu aprender com vocês então gente, até a próxima tenham um bom dia